Fala aí pessoal, beleza? Essa semana nós fizemos o retrofit de 12 aparelhos de ar-condicionado. Retiramos e fizemos a instalação de 12 novos em um apartamento de alto padrão em Ponta Aguda, Blumenau, Santa Catarina. Aqui atrás de mim tem 3 unidades externas de 60 mil BTU, os cassete, 4 vias. Vamos dar uma olhada na obra. A gente trocou os equipamentos e também algumas infras, porque tinha tubulação de alumínio. Duas linhas, a gente utilizou a mesma e fez o retrofit, que é a lavagem com 141B porque trocou de equipamento convencional para equipamento inverter. Essas três máquinas têm tubulação flexível e tubulação rígida. Vamos aqui para trás, dá para a gente entender melhor. Para deixar essas tubulações alinhadas aqui, tubulação rígida. Para dentro, tubulação flexível. Nós usamos isolamento elastomérico Winsel, mas aplicamos a tinta vidotinta, que é essa daqui. Como essa tubulação está exposta, os raios ultravioletas estragam o isolamento elastomérico. Então, a gente aplicou três demãos cruzadas dessa tinta vidotinta. É sempre bom fazer a manutenção desse isolamento e aplicar essa tinta. Essa unidade externa é da academia. Antes tinha um equipamento convencional de 24 mil BTUs com tubulação de 5 oitavos e 3 oitavos. Agora entrou esse equipamento de 36 mil BTUs, que usa o mesmo diâmetro de tubulação. Essa infra nós não trocamos, porque era 100% de cobre e os diâmetros estavam certos. Agora vou mostrar a área social do apartamento, que é daquelas unidades externas. Aqui na cozinha tem um cassete, quatro vias, 60 mil BTUs. Na sala de jantar, mais um cassete, 60 mil BTUs. Podem ver que o apartamento está todo forrado para a gente fazer esse trabalho. É um apartamento habitado. E lá na sala de jogos, mais um cassete, 60 mil BTUs. Essa sala tem um entre-fogo muito alto. Entre o fogo e o telhado, tem mais de 3 metros. Então, a gente não precisou abrir nenhuma visita nos forros daqui da sala. Isso facilitou muito o trabalho. E aqui na academia, highwall 36 mil BTUs, que a gente não precisou trocar a tubulação. É importante fazer a instalação dos equipamentos, mas também forrar todo o apartamento para não danificar nada. E aqui a gente utilizou protepiso para tudo e qualquer lado. Na área íntima do apartamento, foram mais 3 unidades externas. 2 TRIs de 24 e mais uma unidade 1 para 1 de 24 mil BTUs. Essa daqui é um TRI, que está interligando 3 evaporadoras de 9 mil BTUs. Nessa unidade, nós trocamos toda a infra, 100%. A gente fixou toda a tubulação na parede. E daqui, ela entra entre essas duas lajes e vai até as suítes. E nessa unidade TRI de 24, mais uma evaporadora de 18 mil BTUs para a suíte master. Uma de 9 mil para o ateliê e outra de 9 para o closet. Vamos dar uma olhada nas unidades internas. Na sala íntima, a gente colocou mais um equipamento de 24 mil BTUs para aclimatear todo esse ambiente. Gente, aqui nós fizemos a limpeza da infra. Por quê? Tem um papel de parede para não danificar. Foi quase um cilindro de nitrogênio aqui só para limpar essa linha. Mas ficou muito bonito. Então, naquela unidade TRI de 24 mil BTUs, entrou esse highwall para o ateliê. A gente colocou o Articool, porque é uma parede preta. Então, vai ficar sensacional. Na suíte master, um highwall Articool de 18 mil BTUs. Bonitão. Então, esses daqui, esses ambientes foram que a gente mais bagunçou, né? Que teve que abrir fogo e tal. Mas ficou perfeito depois do fechamento. O Felipe fez um trabalho sensacional. E ele ainda vai fazer pintura, por isso que ainda está tudo embalado. No closet teve mais um highwall de 9 mil BTUs. Vamos ali. Maravilhoso. Ele não ficou centralizado. Por quê? Centralizado com o espelho. Ele está centralizado com o corredor. Porque senão, ele ia ficar mostrando uma parte aqui na marcenaria, um buraco. Então, a gente preferiu deixar dessa forma. E essas três evaporadoras que eu vou mostrar agora, é naquele TRI, onde a tubulação está passando toda encostada na parede. Highwall, 9 mil BTUs. Mais um de 9 mil BTUs. Essa suíte está toda em reforma. E por último, esse highwall de 9 mil BTUs nessa suíte. Esses equipamentos, eles estão bem próximos do teto. Por quê? Os drenos já estavam feitos. Tinha pouca caída. Então, para não fazer muita bagunça, a gente preferiu deixar dessa forma. Mas os equipamentos estão funcionando 100%. Eu quero agradecer muito pela ajuda do Alexandre, da instaladora Conceito e do Bill, que é o nosso shake aqui de Blumenau, Gaspar. Cara, a gente fez todo esse trabalho em cinco dias. E se não fosse a ajuda deles, não ia dar certo. Porque vocês vão ver agora a parte onde a gente faz todo o trabalho. Em time-lapse, mostrando algumas coisas. E é isso. Valeu! Aqui vão sair essas três unidades externas e vai entrar um TRI LG de 24 mil BTUs. Tirando os isolamentos, as linhas, todas em alumínio. E aqui tem algumas emendas nas tubulações. O alumínio não é ruim, desde que saiba trabalhar com ele. Quando você usa alumínio com latão, tem uma pilha galvânica aqui. Então, o certo era ter usado as porcas de alumínio também, como essa daqui. Mas aí, deu ruim. Então, a gente vai trocar toda essa linha. Está vendo? Emenda aqui. Tem vazamento. A gente não sabe onde é. E como está com alumínio, vai trocar tudo. Arrancar tudo e colocar tudo em cobre. Linha nova. Aquela tubulação sai aqui, daqui. Ela passa por cima desse forro. Uma máquina vai aqui. A gente já tirou toda essa linha de alumínio. E esse armário aqui, ele era feito, foi feito, né? Só para descer a tubulação frigorígena. E aqui a gente achou mais um monte de emenda. Aqui, aqui e aqui. Então, daqui para frente, cobre. E daqui para trás, alumínio. Três unidades internas interligadas nessa unidade externa TRI. Uma de 18, duas de 9 mil BTUs. E o equipamento ficou pressurizado de ontem para hoje. Então, a gente estartou com 603 PSI. Agora está com 607. E a pressão final, depois de 14 horas de teste, 607 PSI. Aumentou 4 PSI. Então, teste de 14 horas. E passou 14 horas, teste completo. Agora a gente pode dar continuidade. Unidade externa 24 mil BTUs interligada. E agora a gente está fazendo o teste de estanqueidade. A gente vai fazer um teste de uma hora. Já passou 23 minutos. Pressurizamos com 608. Agora está com 610. Só uma hora, por quê? Se a linha é curta, tem 5 metros. Não tem embrasagem. Enquanto vai fazendo isso aqui, a gente vai adicionar fluido no multi. Duas horas em procedimento de vácuo. Estabilizado em 80 microns. Agora a gente vai desligar a bomba de vácuo e esperar mais um pouquinho. Esse multitri vem com fluido para 22 metros e meio de linha. Aqui tem 41 no total. Então, tem que adicionar 20 gramas por metro excedente. 370 gramas de fluido refrigerante R410A. No equipamento de 24 mil BTUs. Teste de estanqueidade finalizado. 612 PSI na pressão final. Depois de uma hora. Agora é vácuo. Agora a gente vai fazer a parte social do apartamento. A gente vai retirar essas três condensadoras e também as infras. Tem tubulação de alumínio com tubulação de cobre. Então a gente vai trocar tudo, tudo, tudo. Vamos tirar essas máquinas agora. E aquela ali no cantinho também. A gente levou meio período só para subir essas unidades externas. Essas três condensadoras de 54 e essa de 36. Porque o acesso aqui é meio ruim. A gente teve que tirar da embalagem. Porque não cabia dentro do elevador com a embalagem. O elevador é bem pequenininho. Mas deu bom. A gente subiu por esse telhado aqui. Isso aqui é tudo marca de sapato, de tênis, né? Mas só que vai fazer a pintura total. A gente montou um andame ali embaixo. Deu certo. E aí As três unidades externas alinhadas. Todas foram pressurizadas, né? Essas duas ainda continuam. Essa daqui a gente já está fazendo vácuo. Como é que está ali? 267 microns. Já está bom. Mas deixar mais um pouquinho. Daí fazer carga de fluido de refrigerante. As tubulações nós fizemos com tubo rígido. Aqui na parte de fora. Para dar um acabamento melhor. E ainda a gente vai aplicar uma manta. Uma manta líquida. Para dar proteção mecânica. E UV para esses isolamentos. E ali tem mais uma unidade condensadora. Vamos finalizar esse startup. Finalizado aqui na cozinha. 54 mil BTUs. Agora a gente já está tirando as proteções. Na sala. Mesma coisa. Só dar uma limpada aqui nesse piso. E lá na sala de jogos também. Startup finalizado. E aqui no equipamento nós fizemos o comissionamento. Cassete 4 vias. Pressurização 600 PSI. Vácuo estabilizado em 370 microns. 12 metros e meio de tubulação. Adição de 200 gramas. 410 freons. E a data. Por que? Não vai ser a gente que vai fazer manutenção nesses equipamentos. Então a próxima pessoa. O próximo técnico que vir aqui. Tem todas as informações. Eu não sei vocês, mas tem hora que vocês ficam parados assim, observando o trampo que você fez e fala, cara, que bagulho da hora. Tchau. 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 Tchau.